Abri o bunker, abri o bunker na cagada Esse aqui é um dos maiores raids que nós fizemos numa caverna, cara Mas tava chegando, eu nem tinha visto O esquema é você ficar em algum lugar aí fora que você visualize quem entra Ah, em último, se você colocar um pouquinho de C4 em cada slot, você joga mais rápido, tô nem aí, não quero Nossa Ui, não tava enxergando De novo Pra morrer assim é dois palitos quando você não enxerga nada Tá merda, deu ruim, deu ruim grandão, cara Não tá caindo aqui dentro da base não, ela tá bem construída Ela tá bem construída Tá merda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, galera Aqui é tipo um loot de farm Do cara na entrada O esquema era quebrar essas paredes ali em cima Vai ter que ser ali Abriu o bunker Abriu o bunker na cagada Não morre, não morre pra trap Abriu o bunker na cagada Nossa, o Arigó deixou aberto tudo aqui dentro do bunker Nossa senhora Meu Deus, Shaman O que você achou aí? Tem que perguntar o que eu não achei É coisa de raid? Achou loot de raid? Eu vou fazer Eu não reparei loot de raid ainda Eu não tô podendo tirar o olho aqui do corredor Ok, de boa Eu vou fechar Esse aqui é um dos maiores raids que nós fizemos numa caverna Mais coisa fechada pra cá Os caras eram raideiros Perdido Sinceramente pra vocês eu digo Não sei o que eu faço Tá de noite já? Uhum Não enxergamos por p*** nenhum Literalmente Aqui nós não vimos, galera Olha o tanto de baú que cabe nessa cave, Shaman Tô com medo é do cara passar a não enxergar Porque tá muito escuro L Passou o L Passou o Lzinho, galera Deve estar procurando raid Nossa, os caras devem ser muito raideiros Olha a produção dos caras, velho Roupa não precisamos, né? Não Só as máscaras de metal você pegar E as luvas sniper, né? Isso Lá não tem luva de... Saia tem que levar? Lá tem uma base Mas se você quiser levar A gente mal vai usar a saia Porque dá muito dano de frio Será que eu tô achando? Será que eu tô achando? Há? Que o Dom desce aqui Pegou daquele que é a base zona Tinha aqui do lado Eu também acho Lembra aquela base zona Que ficava na safe zone, galera? Quem que lembra? Gigante Deixe a boca da delisão Tem como colocar a escada Na estrutura de farm? Eu lembro que não Eu deixei o Elen em cima da caixa d'água Cara, são do PVP, velho Comprar skin pra quê, né? Chamon A gente rouba O principal é as armas As luvas e as balas Essas luvas aqui sempre deve, galera Essas luvas aqui eu já acho A porta aqui vai pra lá também, galera Tá, primeiro eu vou arrumar esse loot A gente vê o que Meu Deus Meu Deus Eu também vi naqueles baú de chip Azul lá O que eu não vi Ele spawnou Quatro baú de jup jup O cara é rei das skinsham Dois mil tecido tá suficiente, né? Isso Meu Deus Cara, é de chorar Ver jogar isso aqui fora, cara Mas em grenagem Você leva tudo Em grenagem Você precisa Se tu destruir as portas de garagem Tudo pro blindar A bola tem que levar A bola tem que levar A bola tem que levar 140, 160, 180, 220, 40, 60, 80 Quase 300 kit de costura Os caratinhos chamam O poro tem que levar um milão, né? Não tem um couro lá. Sim, eu tenho que levar a minha. Olha o portão que você queria de pedra. Já pega ele e aprende aí que se der. Ah, tinha um baúzinho aqui, ó. Putário! Tem um... Ah, eu tô com duas, não. Trinta rocket, Shammum. Trinta! Vou ali fora, ali, ver como é que tá a boca. Ah, nem era o que eu tava mexendo. Entendeu ou não? Quase doida, cara. É, aqui... Aqui não tinha mais nada. Aqui eu vou levar quase nada. Vou levar só... Só duas seringas, três bandages, que é casa de emergência e comida. Então vou pegar gasolina aqui pra gente, que eu tô sem. Deixa eu ver o que eu faço. Aqui, ó. Aonde? Joguei aqui na minha frente, na entrada. Pronto, então dá. Agora é só pegar os loot aqui. E aí E aí É, 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 é...